Fala galera! A vida de hoje tá onde, tá onde, tá onde? Chile, Santiago! Gente, espero que vocês acompanhem. Antes de começar a nossa aventura, dá aquele like aí, comenta, compartilha com todo mundo, porque hoje vai ter muito frio e muita paisagem linda! Fica aí! Gente, é lindo demais! Vocês não estão entendendo! Pra você, que é aquele turista, que acha que vai aguentar, não precisa de casaco, não precisa de luva, tem problema, vou colocar aquele look bonito, pra sair bem na foto, você vai se lascar. E olha que nem começou a temporada de neve, viu? Parece que na semana que vem vai começar a nevar. Não é pena, mas também acho que eu não aguentar não, porque tô morrendo de frio. Tô tentando tirar a calça pra fazer a foto do look. Como eu vou fazer, eu não sei. Você acha que fazer foto de look é fácil? Não é não! Tá gelado, paca! Todo mundo morrendo de frio, arrancando a roupa. É isso aí, gente! Pronto! Bom, gente, tô aqui no centro, Caron del Maipo. É o momento do passeio que a gente para, vai descansar, para encher a pança. Música Deu! Deu por hoje! Aquele momento, turista, frustrado. Sabe por quê, gente? A gente olha na internet, lá no Google, a foto bonitinha e pá. Aí chega aqui, nesse momento, são milhares de pessoas passando pelas bolas, famosas bolas vermelhas. Nesse momento eu esqueci, eu não em produção, coloca aqui embaixo onde fica isso daí. Já tentei fazer 50 mil fotos, então se você é turista empolgado como eu, tome cuidado. Chegue cedo, madrugue, dá o seu jeito, contrate um fotógrafo para arrancar as pessoas das bolinhas. Música Eu consegui! Música Consegui! Na última bolinha. Música Entendeu? Vale Nevado. Estamos no caminho, aqui é o Mirador, acho que é Mirador Três Vales. Não, mas fica aí. Estamos no meio do caminho, fui ali olhar o nome, Mirador Três Vales. Suspeitei desde o princípio. Música Oana Balbini Tours. Gente, graças a ela estou descobrindo tudo, porque eu sou uma pessoa que não pesquiso muito, entendeu? Eu conto com a agência de turismo. Música Conta aqui desse lugar para a galera. Esse aqui é o caminho do Vale Nevado. Sim, aqui estamos a 1.500 metros de altitude, é um mirador, é uma paisagem diferente que você não encontra em nenhum lugar do Brasil. Música O negócio é doido, olha a altura disso. Música 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 Não queria treinar? Você falou que era perto. Você que olhou todos os caminhos no Google. Você falou que era perto. Você não queria treinar? Quero treinar, mas não com essa roupa. Pelo amor de Deus! Cheguei! Olha pra isso! Tcharam! Interrompei na programação, gente. Pra falar o seguinte. Eu passei por uma experiência traumática aqui em Santiago. E eu preciso compartilhar com vocês. Não peguem táxi. Roubo. Fé assaltada. Eu peguei o Uber pra ir pra um passeio. E eu gastei por volta de 3 mil pesos. Na volta, eu voltei de táxi. Eles me cobraram 17 mil pesos. A sorte que eu tive foi que ela pediu em dólar. Porque ela não tinha troca. Ela não soube fazer matemática. E meu marido foi mais rápido do que ela. A gente acabou pagando menos. Mas não pegue em táxi. Agora a parte boa é que você pode se hospedar no centro. Ficar num flat. Que eu adorei. Consegui comprar as minhas coisas. As minhas comidinhas no mercado. Economizei. Comi bem. Comi muito melhor. E fiquei mais à vontade. E ficando no centro, você consegue realizar vários passeios. Vários passeios culturais. Sem gastar uma moeda. Outra dica muito importante é não se arriscar nas montanhas sozinhos, viu? Não adianta pegar o carro e ir pro lugar que você não conhece. Porque as estradas são perigosas. Ainda mais na época de neve. Ixi, esquece. Vai com uma galera que seja especializada, viu? Beleza? Vamos voltar? Voltar à programação? Volta aí, produção, à programação, por favor. Agora é hora de conhecer o Serro São Cristóvão. Estamos aqui no funicular. É assim que você fala? O Serro ou o Serro? Como que é? Como é que fala? Não sei. Como é que é? Como é que fala? O professor aí, meu marido, disse que não vai descer de teleférico. Mas ele vai ter que descer. Vai ter que se virar. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido a minha viagem. Em breve o Leve a Vida vai estar em outro lugar do mundo, viu? Quero vocês acompanhando comigo, viu? Deixa seu comentário. Me diz se você já veio aqui. Fala assim, Fê, queria que você fosse pra tal lugar. Quero que você vá pra Europa. Escolha aí o lugar que eu vou. Beijo. Até mais. Se eu não tivesse vindo, eu ia me arrepender.